Galera, nasci aqui na minha cidade de Pyrgos, na casa. Eu vou pegar a Lockpick e tentar roubar um carro aqui. Pega a Lock, a Lock, tranquei. Beleza. Vamos lá, galera. Vou pegar a Blackberry pra comer. Quem quer treta, treta, treta? Vamos roubar um carro aqui, galera? Vamos tentar roubar um carro aqui? Tô coito de ficar de fiança. A polícia não pode me ver, tá ligado? A polícia não pode me pegar. Vou tentar roubar os carros assim na Maloc. Sou sem pistola, sem nada. Quero arriscar mesmo. Tem um carro ali. Vamos tentar pegar. Vou tentar roubar aquele carro ali, meu irmão. Ó, 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 ó. Fica ligado aí, fica ligado. O garotinho acho que é bounty hunter, hein. Acho que é bounty hunter, é mercenário o garotinho. Fica ligado aí. Quero roubar ele. Tem muito cara aqui, meu irmão. É dois carros, fique perto. Ó, esses carros tão roubando um outro ali, hein. Tão roubando o outro. Deixa ele sair com roubar o carro dele. Só que tem muito cara aqui armado agora, chegando. Ó, chegou uma free road. Vou roubar o free road do cara. Três, dois, um, roubar. Três, dois, um, três, dois. O que você está fazendo, boy? Nada, cara. Nada. Ele metou o cara e está levando para ele no carro. Vamos lá, vamos seguindo. Meu Deus. Tentar roubar o carro daqueles caras ali, meu irmão. Só que está muito na cara. Está muito na cara aqui, ó. O cara é bounty hunter. O cara é mercenário, velho. Corre, corre, corre. O cara pode levar para a prisão. Meu Deus. Ele metou o cara ali e levou o cara para ele no carro. Ah, meu Deus do céu. Queria roubar o carro do cara ali? Eu quebrei três lockpicks já, cara. Estou com cinco lockpicks agora para tentar roubar. As últimas lockpicks que eu tenho. Estou matando um outro. Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Deixa eu matar, deixa eu matar que a gente pega o carro do cara. Mata, mata, porra. Mata, mata. Isso. Eu quero que eles corram. Vou roubar o carro deles agora. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Agora é chance. Agora. Não, não é não. Calma aí, que ele está ali. Deixa ele matar outro. Deixa ele matar o cara. Filha da mãe. Ele está ali vigiando. Está procurando atrás do cara. Quando ele sair dali, eu vou tentar roubar o carro dele. Assim que ele sair. Olha, ele está rodando. Atirou no pneu do carro. Filha da mãe. Está ali atrás, está ali atrás, está ali atrás. Galera, vai matar. Matou. Matou, matou o garoto. Matou o garoto. Matou o garoto. Agora ele vai levar preso. E quando ele levar preso, eu vou roubar o carro do garoto. É um esportivo, eu acho. Delícia. Vai, vai, cara. Vai. Leva esse garoto embora. Estou te vendo. Olha aqui para trás. Olha aqui para o lado. O cara está me sequestrando aqui, velho. Aqui, olha na casa. Estou te vendo. Foi embora. Vamos roubar o Frode. Mexe agora. Vai, 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 vai. Vai. Pega, pega, pega. Pega o Frode, cara. Pega o Frode, cara. Vamos. Consegui roubar. Vem, meu irmão. Entra aí, cara. Entra aí, cara. Entra aí. Vamos lá vendo esse carro. Oh, delícia. Tu bugou, cara. Sai e entra. Sai e entra do carro. Sai e entra. Bora, cara. Aí sim, meu irmão. Carro roubado, galera. Que delícia. Vamos levar para o desmanche agora. Bota o cinto aí, cara. Mais um carro roubado. Olha o cara que perdeu o carro. Perdeu o carro, atário. Estou com 10k de fiança só porque eu roubei carro e atropelei pessoas. Acho muito injusto isso, cara. Não fiz nada para ninguém, pô. Vamos que vamos. Depois eu vou pagar na prisão. 50 anos na prisão. Ainda buzinando para o dono do carro. Tipo, olha o teu carro. Vai que indo embora, cara. Tchau, tchau. É muito bom ter lockpick, cara. Que delícia. Olha o jato, galera. O jato, o jato, o jato. Uau. Primeiro jato que eu vejo no Arma 3 Live, cara. Meu Deus do céu. O cara está ostentando. O cara está com jato, cara. Imagina você com jato. O cara é governador. O cara é governador, é verdade. Olha, tem um helicóptero na cidade. Pode ser ou do cartel ou a polícia. Vamos ficar ligado. Opa, tem um carro aqui. Tem dois carros atrás da gente. Um é amigo, outro não é. Vamos ficar ligado. Olha o carro na contramão. Filha da mãe. Bate. Bate. Não bateu, não. Dá nele, dá nele. É, ele virou ali. Dá nele, dá nele. Cagão. Quase que ele pega a gente ali. Bom, vamos botar direto o carro na garagem. Vamos cometer mais assalto. Opa, opa está lá na prisão falando. Dá nele, dá nele. É. Tu está na prisão, rapaz? Tu está na... Oh, galera. Vamos dar um prison break. Alguém tem arma aí, por acaso? Alguém tem pistola aí? Não. Vamos comprar a pistola. Vamos dar um prison break no cara lá. Pô, mas falta só 10 minutos. Não, não importa não, cara. Não importa não, velho. 10 minutos é 10 minutos. A gente vai... A gente quer ver o mundo pegando fogo, camarada. Galera, roubei um carro de polícia. Estou indo por aí. Roubo o carro. Vai, vem. Vai. Tá bom. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Espera ali perto da prisão. Não chega na cidade. Fica perto da prisão. Que quando a gente for dar o prison break no cara lá, roubar, tirar o cara da prisão, você finge que é policial amigo, junto com os outros ali e sai matando. Vamos fazer isso, então. Estar o dinheiro aqui. Porra, está tendo dinheiro na cidade, cara. Vamos lá, vamos lá. Rapidamente. É 2 mil, né? Vai, vai, vai. Compra a pistola aqui logo e vem teu pé. Gun store. Opa. Vambora, galera. Vambora, galera. Vamos lá na prisão logo. Dá o prison break. Falta quanto tempo aí, meu camarada, na prisão? Para saber se dá tempo de chegar aí. Para liberar você. Falta quanto tempo aí, cara? Acho que ele está away. Deve estar pegando um sabonete ali. Olha, cara. Deu merda aqui. Dois carros aqui de bobeira para roubar o bar. Vamos lá, vamos lá, rapidão. Vamos lá, rapidão. Estamos chegando na prisão. Aguenta aí, cara. Aguenta aí. Tem carro aí na porta. Estou vendo, estou vendo. Puta fuck out. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Chegando, hein. Prepara. Tem polícia ali? É polícia ali ou prisioneiro solto? Tem um cara ali. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, preparar. Apontar. Vamos embora. Comecei, comecei a prisão. Caralho, tomei 10 caras de multa, cara. Caraca, velho. Vamos embora, meu irmão. Entra aí, cara. Abre o carro. Não, esse cara está aqui. Espera aí. Abre o carro, é policial. É policial esse cara? Vamos embora. Entra aí, entra aí, entra aí. Ele é policial, ele é policial. Vou quebrar a perna dele, então. Vamos embora. Quero quebrar a perna dele. Quebrei, 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 quebrei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, bate não. Tu quebrou meu carro. Puta, atropelei o cara, meu irmão. Você veio 22 mil de multa. Meu Deus, matei o cara ainda. O cara quebrou meu carro. Eu não consigo mais dar prison break, galera. Vamos meter o pé daqui. Deixa eu recuperar esse carro aqui. Vamos embora. Ai, meu Deus. Eu matei o cara. Ai, meu Deus. Estou com 23 mil de fiança, cara. Que loucura. Não deu certo. Nossa, cara. Eu vou passar umas boas semanas na prisão. Olha o helicóptero ali. Calma, 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 calma. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? A polícia chegou. A polícia chegou. A polícia chegou. Cuidado, cara. Bota o cinto. O cara mandou botar a mão pra cima. Pra sair do veículo. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Meu carro tá quebrado. Ele bateu no meu carro. A polícia tá chegando atrás da gente. Caralho. Corre da polícia, cara. Vai pra cidade. Vai pra cidade logo. Ai, meu Deus. Não deu certo, cara. Tô com 23 mil de fiança. Eu não vou pagar nem... Não vou pra prisão. Já era. A parte já era. A parte já era. Aí, ó. O carro aqui... Tá bom. Chega com a viatura aqui. Finge que você... A gente já tratou o carro. E aí a gente finge que... Tá com a polícia. Beleza. Show de bola. Nossa, a fuga tá feita. Só da frente, porra. Puta. Que conserta. Conserta ele. Vamos parar o carro aqui. Vamos guardar o carro na garagem, não. Bora aí. Sai. Cara, não dá pra guardar. Bora, entra aí. Não, não. Então vamos lá. Deixa eu vender. Bora. Beleza. Não, porra. Porra, você só bate no carro, meu irmão. A polícia tá chegando aí. Bora, bora. Calma aí, cara. Eu tô consertando a porra do carro. Vai, 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 vai. Olha aí que o carro tá de L. Fica ligado, fica ligado. Tô ligado. A polícia mandou botar a mão pra cima. A polícia explodiu o helicóptero na polícia. A polícia explodiu. Vamos aqui nessa, cara. Ó o tiroteio. Cuidado, galera. Cuidado. Cuidado. Falta 50%. Meu Deus. Tá tudo bem, gente. Não tem problema. Eu tô com 23 mil de fiança. Ó. Ó o cara ali armado. Quem é esse cara ali com o fuzil, velhão? Tem um gringuele falando que esse carro aqui é dele. Não deixa, não. Vamos lá, galera. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Mete bola nesse puto. Ele vai atirar, vai atirar, vai atirar, vai atirar. Ele vai atirar. Sir. Put your weapon away. A polícia chegou. É você da polícia, é você da polícia. Delícia, delícia. Vamos lá, cara. Vamos lá. O cara se assustou. O cara se assustou. Vamos embora lá vender o carro. Vamos lá vender. Vamos lá, cara. O cara acha que... O cara acha que você é policial, meu irmão. O cara acha que você é policial. Vem, cara. Vem, 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 vem. Vamos lá vender os carros. Que loucura. Esse carro da polícia aí vale dinheiro, hein, meu irmão. Se tu vender, ele valeu uma grana, hein. Muita treta roubando um veículo. Hoje é o dia da bandidagem. Pega aqui. Tá, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Aguenta aí. Tem muita polícia aí chegando aí na tua direção, cara? Por acaso? Não, não. Então, beleza. A polícia explodiu o helicóptero. Eles não souberam controlar. Isso é muito burro, hein. O cara... Melhor. E o cara achando que o... O cara que tá com o carro ali é polícia. Ô, tem um cara aqui, meu irmão. É, ele acha que eu era policial. Só entrar, só entrar. Ó, cara, tem um carro aqui suspeito, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá nele, dá nele, dá nele. Não, é BR, é BR. Relaxa, é BR, é BR, é BR. Vamos lá, vamos lá vender esse... Esse nosso... Olha o cara aqui. O cara botou assim, hands up, stop the truck and hands up. O cara é policial. Malmite, King Matt. Deixa ele... Parece que não é caminhão. Deixa ele, deixa ele... Ó, tem um carro aqui, ó. Fudidão também. Vai atirar, vai atirar, me atirou. Me matou, me matou. Caralho, o cara me matou. Me matou, cara. Me matou, me matou, me matou. Meu Deus. Eu vou nascer perto, vou nascer... Não, eu não tinha nada também. Eu tinha pistola, eu tinha pistola. Droga. Tô voltando lá, cara, ver se eu consigo pegar o off-road. Vambora, vambora. Era bandido também. Ó, os caras que estavam na prisão, tô voltando. Vamos lá, vamos correndo. Tô com só... Eu só tenho 23 mil de... Mataram. Nossa, não pode matar sim, cara. Os caras matam por nada, velho. Podia reportar muita gente aqui que daria merda. Os caras tão atirando por atirar. É, galera, é muita loucura, velho. Quem tá gostando, deixa aquele like aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal, cara. Vamo que vão. Ei, mano, você pode me dar uma corrida, por favor? Onde você está indo? Você pode nos dar uma corrida para a prisão? Em frente da prisão, por favor? Prisão? O cara que eu roubei, tá aqui. Ele falou que eu roubei o carro do cara. É o cara que eu roubei o carro, tá no carro, junto. E aí E aí E aí E aí E aí